Oi meus amores, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo aí pra alegrar este canal, né? A pessoa que tá um pouquinho sumidinha, mas gente, esse finzinho de gestação é um pouco mais complicado, né? Quem tem filhinhos aí, quem já esteve grávida, sabe que o finalzinho aí é osso, né gente? É complicado, já havia até me esquecido desse final e tá um calor aqui em São Paulo, gente, um calor. Se vocês ouviram o barulhinho, meu cabelo esvoaçante porque eu tenho um ventilador aqui ao meu favor. Mas eu não poderia jamais, jamais, jamais na minha vida deixar de gravar esse vídeo Porque é um vídeo que teria que ser, outro vídeo estaria intitulado gratidão, gente. Eu vou mostrar umas coisas pra vocês que chegaram pro Arthur, que não são coisas, são gestos de carinho em forma de objetos Que assim, eu jamais vou poder agradecer com palavras, jamais vou poder agradecer com atitudes Porque assim, vocês vão ver em cada detalhe muita coisa linda Chegou finalmente, finalmente, vocês me perguntam toda hora As decorações do cantinho do Arthur E sim, eu vou compartilhar com vocês Quem é mais espertinho já viu aí, eu usei no chá Muitas dessas peças já foram utilizadas lá no chá do Arthur E se você não viu o vídeo ainda, eu vou deixar linkadinho pra vocês Mas hoje eu vim mostrar no detalhe tudo que chegou pra decoração do cantinho do Arthur E é lindo, gente. Então fica aí até o final Tem aí algumas coisinhas, mas vocês vão amar Sem limite, tá bom? Então eu já vou pedir pra vocês se inscrever no canal Fica aqui com a gente, faça parte dessa família doida Que mostra a realidade, uma vida normal como a sua e do outro lado Acompanha também no Instagram, gente Porque assim, ó, lá no Instagram teve vários spoilers Do que eu vou mostrar pra vocês E não esquece o like do amor Que é o que faz esse canal aí chegar pra mais pessoas Então, chega de blá 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 E vem ver o que chegou pro Arthur Bom, pessoal, o ateliê papel com pano Que eu vou deixar aí na tela pra vocês E eu já vou pedir, eu nem precisava pedir Que vocês fossem acompanhar lá A Cris do ateliê papel com pano Gente, o que que é aquilo? O que que é a perfeição em feltro? Eu conheci a Cris por acaso, assim, bem por acaso No início da minha gestação Eu ainda nem tinha noção do que eu queria fazer pro Arthur E aí, depois que eu descobri que era um menino Eu comecei a meio que definir o que eu queria fazer Porque eu não queria uma decoração muito normal, né? Que todo mundo faz Eu também não queria uma coisa muito bebê E aí, eu resolvi, não sei, um dia eu acordei Eu resolvi fazer de raposinha E muita gente me pergunta Cá, mas por que raposinha? Gente, vocês vão falar Depois que eu contar a raposinha Vocês vão falar Mas por que que não fez disso? Eu quis fazer raposinha Porque raposinha me lembra os meus gatos, gente Raposinha Toda vez que eu olho pros meus gatos Eu vejo eles laranjinhos Falo, ai, vem cá minha raposinha Olha, Cleito, parece uma raposinha E eu sempre falei que os meus gatos pareciam uma raposinha Então, um dia eu olhei pra eles Eu falei assim Eu quero saber, eu vou fazer de raposinha Mas por que que você não fez de gato? Não sei Porque, na verdade, eu considero os meus gatos Mais raposinhas do que gatos Então, foi esse Foi, assim, um dos pontos de partida Por que que eu optei por raposinha Não foi me inspirada em ninguém Porque mesmo porque tá muito Tava, né? Quando eu escolhi Muito difícil achar coisa de raposinha Agora voltou com as forças, né? Voltou na moda com as forças E foi aí que eu conheci o ateliê da Cris, né? E aí, gente, foi amor à primeira vista Quando eu vi aquele negocinho de porta de maternidade Nossa, eu me encantei Entrei em contato com ela pra tirar algumas dúvidas No fim, a gente se encaixou Fechamos uma parceria linda E ela foi além, gente Ela combinou uma coisa comigo Sabe aquela pessoa que combina uma coisa com você? E faz pior? Sim, gente Ela fez muito mais Então, assim, eu imaginava que eu teria uma coisinha Que eu tá ali, a Cris mandou uma caixa desse tamanho Cheio de coisa Veio coisa pra Karina, coisa pro Kai E veio todo mundo na caixa Então eu vou mostrar pra vocês E vou começar, né, gente? A pessoa fala Eu já falei Nem sei, não consigo enxergar de longe o quanto eu já falei Então vamos lá, gente Então o ponto de partida foi raposinha E o principal que eu entrei em contato pra falar com a Cris Foi o porta de maternidade Mas esse eu vou deixar pro final Porque tá lindo, né? Então eu vou começar, gente Ela fez pra mim essa raposinha de feltro Olha que coisa linda, gente A perfeição da costura da Cris Eu tenho uma sorte com essas pessoas que fazem os meus trabalhos Porque, assim, é tanto detalhe das costuras Gente, do acabamento Você vê que a Cris, ela cuida até da expressão do bichinho Então você vê, ó É uma expressãozinha mesmo de nenenzinho, sabe? Aquela expressão leve Porque esses dias eu vi uma raposinha, gente Que ela tinha uma expressão de bicho Que eu acho que essa criança visse Ia levar um susto E não, olha a leveza, gente Ela coloca a bochechinha Ela costura, assim, ó Eu não sei como a Cris costura isso, gente Porque não dá pra ver emenda Não dá pra ver linha Não dá pra ver nada E nada, sabe? Os detalhes Ela coloca uns botãozinhos assim Pra dar um acabamento O rabinho Olha o detalhe do rabinho, gente Essa aqui é o Caio, tá, gente? Porque ela mandou a família inteira Então a gente intitulou esse aqui do Caio Mais preguiçosinho Mais sentado Que ele não nos escute Então, assim, ó, gente Ficou muito lindo, olha Eu não sei como eu vou direcionar tudo isso aqui Mas se eu fosse você Eu me inscrevia no canal Porque aí vocês já vão ver Onde vai ficar tudo isso E aqui é a primeira raposinha Que a Cris mandou pra gente Pra gente Porque eu já tomei posse, né? Agora eu vou mostrar pra vocês Que ela mandou também a Karina, gente Sim, ela mandou a Karina Ela fez essa raposinha E ela publicou lá no Instagram dela Eu vivo futucando lá, né? Toda hora eu entro lá E a Karina falou Olha, mãe, eu Aí eu falei É, filha, ela deve ter feito pra alguma neném E na verdade não, gente Ela fez a Karina Olha que coisa linda Olha, uma raposinha Menininha De sainha, gente Olha que coisa mais linda Olha o detalhe do lacinho A Cris, ela se preocupou Com todos os detalhes Das cores que eu ia usar na decoração O detalhe Eu sempre falei pra ela Eu falei, Cris Eu vou puxar muito pro laranja E pro azul turquesa A primeira prova que eu mandei pra ela Foi o tecido que eu usaria no protetor Que um outro ateliê Outra Cris na minha vida Já fez Já entregou também Depois eu vou mostrar pra vocês Tá tudo pronto, gente É só esperar A hora de Deus aí Pro Arthur chegar Mas já tá tudo pronto Fiquem aqui Que eu vou compartilhar tudo com vocês E a partir do tecido Que a Cris do ateliê A Arte Cris Ia fazer O meu protetor A Cris Do papel com pano Fez as raposinhas Olha Então usou o turquesa Usou o rosa Pra simbolizar a Karina Porque se não tiver rosa E o que eu tô achando Muito legal Dos meus fornecedores Gente Que assim Todos eles estão se preocupando Com a Karina Sabe Não que não estão se preocupando Com o Caio É que o Caio Tá numa outra fase Adolescente Outra vibe Sempre vem uma lembrancinha Pra ela Ela fala Mãe deixa eu abrir a caixa Com você Porque deve ter alguma coisa Pra mim aí dentro E sempre tem Sem vergonha, né E aí ela fez a Karina Gente E eu confesso pra vocês Que eu tô muito tentada A usar a Karina Aqui na decoração do Arthur Né Ela tá ali embaixo Assistindo eu gravar Pra vocês Vou poder usar a Karina Na decoração do Arthur Talvez Talvez Então tá bom Mas é linda, né gente Olha o detalhe Aqui, ó Detalhe da costurinha Detalhe da expressão Olha que coisa linda, gente Fiquem tranquilos Que lá no Instagram Vai ter foto tudo pertinho Pra vocês verem, tá Aí, gente Não podia faltar, né O príncipe O rei A atração de tudo isso Que era o Arthur, né E ela fez o Arthur, né Gente Eu mostrei o Arthur por último Mas ela fez o Arthur Olha que coisa linda, gente Mais cheia de graça Olha o detalhe Do tecido da roupa dele Esse tecido De poazinho azul Ela usou Em outra coisa Que eu vou mostrar pra vocês Então assim Ela brincou muito Dentro da cartela de cores E em algum detalhe Ela usava E usava a mesma cor E olha só, gente Olha o capricho Dos botões Com o nome dele Eu não sei Como ela fez isso Não sei se ela mandou fazer Se ela já compra pronto Então aqui Não sei se vocês estão Conseguindo enxergar Tá escrito Arthur E olha Agora olha o detalhe Do sapatinho dele Gente Tem cadarço Mas a perfeição Tem até o ilhózinho Assim de amarrar o cadarço Sabe O cadarcinho amarrado Quando eu usei Essa peça no chá Eu vou deixando Passando foto aí Pra vocês Onde eu usei no chá Gente O pessoal ficou encantado De ver Aí tinha gente Que pegava Não pega na minha posa Tão linda Olha, gente Se não é É a cara do Arthur Sabe carinha de menino Sem vergonha Menino peralta Não tem uma cara, gente Esses dias meu pai falou assim Nossa, mas por que você acha Que o Arthur vai ser assim? Eu falei O Caio O sossego A Karina A princesa Ele tem que ser o menino Que tira todo mundo do ar Aqui dentro de casa Entendeu? Ele tem que vir com essa missão De tirar todo mundo Da sua zona de conforto Não é Caio? Vai tirar o Caio Da zona de conforto dele Ele finge que nem tá ouvindo Mas ó, gente Olha os botõezinhos Tá vendo? Olha a expressão Tá? Ela me explicou uma coisa Que eu achei muito interessante Porque vocês podem ver Que essa raposinha Ela tem boca E essa não tem boca Aí eu Sinceramente Eu não percebi Porque eu olhei muito nos olhos Mas não percebi Que não tinha boca E ela falou Cá As raposinhas que não tem boca Ela tem um significado É porque elas falam Através dos olhos E realmente Se você olhar no olhinho dela Você vai ver uma expressão De tipo Sabe? Tô chegando Olha que lindo, gente E ela fez o Arthur assim Eu achei tão lindo Ai, Cris Eu vou falar uma coisa pra vocês Gente Quando chegou essa caixinha Eu sabia mais ou menos O que ia ter dentro Porque eu e a Cris Estamos, ó Há meses conversando Desde quando eu descobri Que era um menino Mas quando eu abri Tava eu e o Cleito E a Karina Junto com a Karina Não sai, né? Só pentelha, né? E eu chorei tanto Eu falei Meu Deus, eu não acredito Parece que eu tô vivendo Um sonho De verdade Eu chorei tanto Chorei que nem criança Porque a gente espera Mas não espera Mas não espera, né? E é assim que Deus faz, né? Deus promete o melhor pra gente A gente espera Aguarda a hora Mas quando chega Parece que vem uma explosão De coisas que você fala Nossa, eu não merecia, né? E realmente, Cris Eu não merecia Tanto talento Tanto trabalho Tanta dedicação Que você teve com o meu pedido Por último Agora foi uma correria Porque eu não ia ter chá E aí resolveu ter chá E o Cris me ajuda Me manda E ela mora lá no sul, gente Pensa que o correio não vinha Ai, meu Deus Meu sogro não tava em casa Pra receber pra mim Ai, meu Deus Foi um sufoco Mas chegou E tá aqui, né? Eu gosto de falar De contar os detalhes, né? Vocês não ligam não, né? Mas é isso aí Agora eu vou mostrar Um outro item Que eu tô Os três últimos aqui São Os best forevers Mas eu vou mostrar pra vocês Olha isso Eu vou levantar devagarzinho, tá? Segura a emoção, amiga Ó Tcharam Olha que lindo O móvel do Arthur, gente Olha o detalhe Da madeira pino, gente Porque geralmente Esses móveis Eles são branquinhos, né? E a Cris até achou Que eu ia querer branco Eu falei Não, Cris Eu quero de madeira pino Porque eu vou tentar Puxar aí pra esse lado E olha que legal, gente Olha o detalhe Da raposinha Com o cocarzinho Ela fez peninha por peninha Todo costurado Todo lindinho Olha a expressão Da raposinha Que coisa mais linda, gente E olha Eu já imagino o Arthur Acordando e olhando Todo esse colorido, sabe? Porque assim Tem gente que não gosta, né? Eu me lembro Quando a Tassi fez O tour do quarto da bebida Ela teve muita crítica Por causa da cor Gente Cada um tem que fazer O que eu acho Que é importante pra si, né? Eu acho que criança Tem que ter cor, sim Ai Não Mas tem que transmitir pais Eu acho que tem que ter cor Sabe? A criança tem que acordar E ver cor Alegria, sabe? Então por isso sim Que a gente optou por cores Mais fortes Mais vibrantes, né? E olha que lindo, gente Eu achei o máximo Eu tô querendo colocar aqui no meio Comprar só uma caixinha de música Sabe? Pra poder ele ficar musical Mas eu tô pesquisando Ainda vou ver se dá pra gente colocar Mas olha o detalhe, gente O detalhe do rabinho Da costura Fique tranquila, Zé Vai lá no Instagram Que vocês vão ver as fotos de pertinho Tá bom? Olha, gente Que coisa mais linda Mais cheia de graça Bem feitinho Cheio de amor Olha Que lindo, gente Ai Agora qual que vai? Qual que vai, Karina? O cordão ou o porta da maternidade? O cordão O cordão? Então vamos lá Que eu achei mais lindo É mais lindo? Depois de mim, né? Ah, depois de você, né? Claro, né? Minha produção Gente Ó Eu tô falando pra vocês Que a Cris surpreendeu Não estava combinado isso O nosso combinadinho E ela pegou e falou assim Olha Eu tô fazendo Um negócio Só que eu acho que eu quero mudar Porque eu tive uma ideia agora E vou mudar tudo Tudo bem? Eu falei Gente, quando ela mandava os spoilers Das coisas Você acha que eu vou questionar a Cris O que ela tá fazendo? De jeito nenhum E ela mudou tudo, gente Era pra ser um cordão Com vários raposinhas Penduradinhas, assim Uma do lado da outra Uns lacinhos e tal Mas ela falou que não Porque ela ia mudar na hora E ela simplesmente fez este cordão Olha isso, gente Ó Ela fez o Arthur Com cara de arteiro Aí fez as letrinhas, ó Tudo lindinho, gente Tudo perfeito, ó E aqui na ponta E aqui na ponta A raposinha Olha, gente O detalhe Aqui na frente No T e no H Ela colocou os mesmos botõezinhos É escrito Arthur E olha que lindo, gente Uma cordinha bem legal Bem assim Bem de acordo, né A decoração dele Um pouquinho mais rústica E olha E aí eu já usei lá no chá Então quem já assistiu o vídeo Quem já viu as fotos Viu que eu usei no chá Ai, olha que coisa linda, gente Perfeito, né Não dá pra ver emenda Não dá pra ver nada Ai, é lindo demais Os botõezinhos aqui, ó Puxando na cor da decoração Ai, não vejo a hora, gente Não vejo a hora que ele veja tudo isso Tanto amor que a Cris mandou pra ele E pra finalizar Não menos importante Eu diria que Tão importante quanto todos Porque foi o carro-chefe aí Foi por isso que eu entrei em contato com a Cris A princípio seria um bastidor redondinho Todo tradicionalzinho Mas aí eu comecei a ver Que muita gente fazia igual E aí sem querer Ela postou um, né De uma menininha que ela fez Eu falei Cris, dá pra transformar em menino? Dá, dá Então dá Então Este será O quadrinho Da porta da maternidade do Arthur E futuramente, né Saindo do hospital Ele já tem um cantinho especial aqui Porque todo mundo que chegar Já vai ver ele aqui também Que é este aqui, gente Essa flâmula Olha que coisa mais linda, gente Sim Este será o quadrinho Lá da maternidade Da porta da maternidade Então quando vocês verem O vídeo do nascimento do Arthur Vai ser a primeira coisa Que vocês verem, né Na hora que eu for fazer Provavelmente se eu conseguir, né Fazer um tourzinho lá do quarto Pra vocês verem como que é Mas olha, gente Que coisa linda Olha o detalhe do nome dele São botões Que eu acredito Que ela mandou forrar Né Com a arte de Arthur É meio Como se fosse É Um Um plástico, sabe Não é tecido Ou é tecido Mais emborrachadinho Eu não sei, gente Mas a cada detalhe Olha isso Olha Que coisa mais linda, gente Quem teve o interesse De já seguir o Instagram dela Porque eu marquei ela Várias vezes no chá No vídeo do chá No Instagram Nas fotos Já viu Porque ela já publicou antes Então se você for esperto Você já viu lá antes, né Mas olha que lindo, gente É muito perfeito, ó Aqui atrás, ó Vocês acham que não tem acabamento? Tem sim, ó Ela colocou esse feltro azul Clarinho, tá vendo? Não vai aparecer Mas ela teve o cuidado De colocar Olha que interessante, gente A flechinha aqui, ó Aí aqui tem botão Ela usou muito botões, sabe? Aqui também tem a raposinha Com a expressãozinha no olhar Olha que lindo, gente Eu só fico Olha que lindo Olha que lindo Porque é lindo mesmo É lindo Sabe por quê? Porque Deus abençoou As mãos da Cris A Cris teve muita dificuldade, gente Foi bem na época do frio E lá na cidade dela É muito frio É muito tipo Se aqui é frio Imagina lá Teve vezes assim Chegar abaixo de zero E a Cris com dificuldade Eu aqui orando Jesus abençoa as mãos dela Ajuda ela Tira a dor dela E deu tudo certo Tudo certo Porque tudo que Deus faz É perfeito Né? É bom Perfeito E agradável Então nesse momento Gente, mediante a tudo isso Que vocês estão vendo aqui Eu só tenho a agradecer Cris Eu só tenho a agradecer A sua boa vontade O seu carinho Você chegou na minha vida Num momento Que foi muito difícil Pra mim Né? No início da gestação Onde estava tudo Um turbilhão de informações Tudo acontecendo Tudo Tudo boom Sabe? Tudo elevado A mil potência E você acreditou No meu trabalho Você acreditou É... Não sei Em mim Eu não sei O que você fez Eu sinto que Deus Colocou no seu coração O desejo de me abençoar De abençoar o meu filho E tá aqui Né? Meses depois A sua arte Sendo mostrada Pra várias pessoas Se uma Duas Mil pessoas Cinco mil pessoas Dez mil pessoas Assistiram esse vídeo É... São pessoas que vão conhecer O seu trabalho E eu faço questão Gente Que vocês vão lá mesmo Segui ela no Instagram Se achar legal Se for possível Fala que veio da Cadecora Pra ela saber Que realmente vocês Aí do outro lado Viram o trabalho dela Valorizam o trabalho dela E assim gente Valorizem Porque a Cris Foi uma pessoa incrível Incrível A todo momento A gente se falava Ela na correria E ela não me abandonou Ela realmente fez aquilo Além Além do que eu imaginava Além do que eu esperava Além do que eu pensei Um dia que meu filho teria Então Cris Eu só tenho a te agradecer Deus te abençoe Imensamente E eu já te desejei Isso várias vezes Que você não tenha tempo Mais pra nada Nessa vida Que você tenha Tanto trabalho Que você não tenha Tempo de respirar Então é o que eu desejo Pra você Muito trabalho Muitas artes Que outras mamães Também sejam abençoadas E é isso gente Essa é a decoração Do Arthur Ainda tá meio Confusinho né Porque tipo A gente ainda vai colocar No lugar tudo Mas no final das contas Vocês vão ver tudo Onde vai ficar Tudo bonitinho Logo logo sai o tour E é isso aí Tá bom Fiquem com Deus Não esqueça O like do amor Que é muito importante Pro YouTube entender Que vocês estão gostando Aqui do canal Se inscrevem amiga Muita gente assistindo E não tá se inscrevendo É só se inscrever É bem fácil Dá pra se logar Com o Facebook É muito simples Me ajuda Te ajuda Ativa o sininho E acompanha no Instagram Porque se você já Acompanha no Instagram Você já deve ter visto Tudo isso por lá Tá bom Fiquem com Deus Dos amores E até a próxima Tchau tchau